Boa tarde pessoal, tudo bem? Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Steffin Lima, eu sou médica veterinária aqui na cidade de Campoerê, Santa Catarina, e também, orgulhosamente, sou protetora de animais. Nós estamos, novamente, com mais um caso de maus-tratos, mais um caso de abandono, em uma cidade aqui próxima a Campoerê, que é Palmasola. Quem agora resolveu aparecer é esse cachorrinho aqui. Vou contar um pouquinho da história dele. Graças ao Anderson Junior Finard Spilman, ele veio até nós hoje com uma ligação, ele trabalha na Celeste, que é lá em Palmasola, e esse cachorrinho há dias que vinha aparecendo lá, então já deixando meio que claro que ele é abandonado, porque sempre ele frequentava e passava por lá onde o Anderson trabalha. Só que até então esse cachorrinho não estava machucado, e hoje ele passou por lá e viu que ele estava machucado. Então, olha, dá uma olhada aqui nesse machucado, tá? Quando ele chegou lá em Palmasola, lá no pátio da Celeste, o Anderson percebeu que ele estava com esse machucado aqui enorme, tá? Já está com inflamação aqui, ó. Até ele nem quer que encoste muito, porque dói. Isso aqui está tudo infeccionado, tem bastante infecção. E ele está, então, se alguém mora lá perto da rua Francisco Zanotto, que é no pátio onde ele passa, que tem o pátio da Celeste, que é onde esse cachorrinho estava. Se porventura ele tem a dona, então, e o dono está atrás dele, mas eu acredito que não, pela magreza que ele está. Dá uma olhadinha aqui como ele está magro. E é normal, né, pessoal? Dá para ver aqui que ele é um machinho. Machinho que já acontece no mês de agosto. O mês de agosto, como novamente vou falar, o mês de agosto é o mês conhecido como o mês do cachorro louco. Por quê? Porque é um mês bem complicado, onde se manifesta bastante cio de cadelas, que é o período reprodutivo delas, e elas entram em cio. Quando tem donos irresponsáveis, que não cuidam dos seus animais e deixam eles abandonados, esses cachorros, tanto os machos, acabam escapando de casa para ir até nas cadelas que estão em cio. E as fêmeas, as cadelas, então, que entram em cio, também fogem de casa para procurar os machos, porque esse é o período reprodutivo deles e é normal. O que tem que ter é um dono consciente, que tenha pátio fechado, que no mínimo faça ao menos a castração para os seus animais, né? E também o mês de agosto, já recomendando, pessoal, deem uma olhada na carteirinha de vacinação dos seus pets, tanto de cães como de gatos, porque o clima do mês de agosto, ele é frio e úmido, e ele favorece o desenvolvimento de várias viroses. Então, não tenha carteirinha de vacinação em dia. E até mesmo por esse aglomero de animais, a transmissão dessas viroses é muito comum. Então, vamos aproveitar, né, mais esse animalzinho que a gente abrigou na rua. Nós vamos, o abrigo está cheio de animais, né? Além dele, nós temos vários aqui. Não está fácil, pessoal. Se você está assistindo o vídeo, é da nossa cidade, ou de cidade próxima, ou até mesmo de longe, queira nos ajudar, vem conhecer o abrigo. Eu sempre peço ajuda, pessoal, para quê? Para a ração desses animais. Todos eles a gente tenta encaminhar castrado, tanto os machos como as fêmeas, para adoção. Nós precisamos tratar esses animais, manter os canis e a higiene dos animais sempre em dia, porque não adianta tirar da rua e não se preocupar com a castração e com a vacinação, que é a saúde deles. Então, por favor, pessoal, nos ajude. Mais esse nós estamos pedindo. Porque, mais uma vez, se eu e o Anderson tivermos que dividir as despesas dele, fica muito caro para uma ou duas pessoas. E são poucas as pessoas que nos ajudam. Eu até gostaria de agradecer as pessoas que apoiam o abrigo, que sempre estão nos estendendo a mão, nos ajudando financeiramente. E também aos nossos clientes, que sendo cliente, com certeza, do Abrigo Erepete, do Erepete, do Benitosa, fazem as vacinações conosco, também estão nos ajudando e muito. Nós temos aí nos calendários, e eu sei que a gente já está no mês 8, até esses dias os meus amigos brincaram comigo, a Ana tem que cobrar a metade do preço do calendário, porque a gente já passou da metade do ano, mas infelizmente a gente não conseguiu vender todos, não foi uma boa venda, né? Porque, infelizmente, o pessoal, quando é para ajudar animais de rua, o pessoal é meio relutante. Mas, graças a Deus que tem essas pessoas boas e de coração bom, que estendem a mão, tanto para pessoas como também para animais. Porque o importante é ajudar sem olhar aqui. Então, vamos falar do caso dele. Ele também está com o começo de sarna. Aqui, eu também vou mostrar que eu vou fazer o tratamento de sarna para ele, que está bem feio já essa lesão. E eu acredito que ele não tenha dono, né? Que ele seja mais uma vítima de abandono. E eu conto com todo mundo, pessoal. Quem puder nos ajudar, entre em contato, quer entrar em contato também pelo telefone 9149, né? 91165740. E também pode entrar diretamente com o Anderson, com o nosso aluno pessoal que quiser ajudar. Por favor, pessoal, depois nós vamos precisar também de lar temporário para ele, porque enquanto ele está em tratamento, ele vai permanecer aqui no abrigo. Mesmo nós estando sobrelotados, não tem como deixar esse animalzinho sem cuidados e tratamento. A gente vai ter que ver bem certinho o que aconteceu aqui com ele. Se foi pancada, se foi alguém que maltratou, se foi briga. Até o pessoal lá da Celeste estava suspeitando de chumbinho, né? Com um disparo de arma de fogo ou aquelas arminhas de pressão. Não sei. Sei que está muito feio aqui, né? Está muito infeccionado. Já há dias que ele está assim. Então, não foi de ontem para hoje, porque está muito infeccionado. A infecção já começou a tomar conta. E é isso aí, pessoal. Às vezes eu pareço cansada no vídeo, mas é que realmente a causa animal, os protetores de animais e quem dá lar temporário, vê um animal da rua e não poder fazer nada, realmente é desgastante. E a gente pede, pede, pede ajuda. E infelizmente, e até felizmente, é sempre os mesmos que ajudam. E geralmente, as pessoas que já estão sobrelotadas de animais, é sempre os mesmos que estão na causa animal e a gente não dá conta, porque são muitos abandonados. Muitos mesmo. E a gente fica, como é que olha aqui? Como é que a gente vai fechar os olhos para isso? Vai fingir que nada aconteceu? E saber que a gente, como protetor, muitas vezes tem que fechar os olhos, fingir que não vê, porque a gente está sobrelotado, a gente não consegue dar a volta para pagar todos os custos e é bem complicado. Mas força aí galera, força meninas da proteção animal, não vamos deixar de ajudar esses animais. Vamos tentar dar um jeito e aos pouquinhos a gente vai melhorando ao menos o nosso mundinho que a gente vive. Beleza? Obrigada, quem ajuda, Deus abençoe.